Música É o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá um excesso A maldade do reino fez eu não passar de você Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho E telefone a mão Tanto que eu te queria Perto eu me abraçava E essa possibilidade não dava Me vejo que era real E o que eu desvanei Escrevi as memórias Achei o cabelo Pesente Dedico Mãe Que a história Confessa E a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contem tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário E nunca me pertenceu Palavras tão ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E telefone na mão Quando chega a noite Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu ligo ao lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Ele te ouve bem na hora Oi gente Muito obrigada por assistirem ao vídeo Espero que vocês tenham gostado E vamos combinar uma coisa Eu espero vocês aqui Nas minhas redes sociais Vou deixar aqui logo abaixo Para vocês na descrição do vídeo E a gente vai conversando por lá Me mandem pedidos Sugestões Comentem Fiquem à vontade Porque é para vocês Tá bom? Um beijão Muito obrigada B2 Pode ir Com certeza Com certeza E aí O que eu ia pedir Uma coisa Para vocês O que foi Aqui Mageia A torta A torta A torta A torta Fui Bπει